Eu vou começar aqui o meu trabalho, pessoal, com cinquenta e sete correntinhas, tá? Não deixa muito apertado essas correntinhas, tá? Uma, duas, vamos lá. Três, quatro, cinco, seis. Feito aqui minhas cinquenta e sete correntinhas. Vou vir a partir da primeira, segunda e terceira, vou vir aqui na minha quarta. E vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, um ponto alto pra cada correntinha, até eu chegar lá na última. Eu vou ficar aqui com um total de cinquenta e cinco pontos altos, tá? Comecei com cinquenta e sete, vim a partir da quarta, então, elimino os dois que equivalem aqui ao primeiro ponto. E aí, eu fico com cinquenta e cinco pontos altos, então, vamos lá. Finalizei aqui a minha carreira, minha primeira carreira em pontos altos. E agora, gente, ó, todas as minhas carreiras de ida e volta, eu vou pegar só na laçadinha de trás do ponto. Então, aqui, ó, finalizei o último ponto, vou virar meu trabalho, vou entrar aqui, ó, no primeiro ponto pegando na alcinha de trás, vou fazer um ponto baixo e subir mais uma correntinha. Agora, eu vou fazer uma carreira toda em pontos altos, pegando só aqui na laçadinha de trás aqui do ponto. Fiz aqui minhas duas carreiras de pontos altos, gente, ó, peguei só na alcinha de trás do ponto. Então, agora, gente, eu vou seguir, vou ir fazendo minha trança, e ela é composta por duas carreiras, tá? Aqui, eu começo sempre igual, vem aqui na laçadinha de trás do ponto, pode fazer ponto baixo ou pode fazer um ponto baixíssimo, gente, ó, e subindo. Então, eu vi duas que também dá certo, tá? Eu vou ter aqui no início do meu trabalho, no primeiro bloquinho, sete pontos altos. Então, tem três, conta, gente, aqui a primeira, as correntinhas aqui, eu como um ponto alto. Então, tem dois, quatro. Cinco. Seis. E sete. Agora, aqui, eu vou fazer uma argolinha com quatorze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Vou vir aqui na base, gente, aqui embaixo, ó. Laça esses dois pontinhos e faz um ponto baixíssimo. E agora, eu faço, venho aqui a partir do próximo ponto, faço mais sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos, ó. Dois, quatro, seis, sete. Faço aqui duas correntinhas, vou pular dois pontos. E aqui, agora, gente, eu vou fazer oito bloquinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha. Uma correntinha, eu pulo um ponto. Faz um bloquinho de dois pontos altos, ó. Um em cada ponto de base. Uma correntinha, pulo um ponto, venho no próximo. Aqui vai ser a parte central aqui do meu trabalho, tá? Eu vou fazer assim, gente, pra ficar igual, mais ou menos igual a foto que a cliente me mandou, tá bom? Então, vamos lá. Uma correntinha, pulo um ponto. Uma correntinha, pulo um ponto. Faz um bloquinho de dois. Uma correntinha, pulo um ponto. Deixa eu ver quantos eu já tenho aqui, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tenho que fazer mais uma. Pegando aqui sempre na laçadinha de trás do ponto. Então, aqui, agora, eu faço duas correntinhas, vou pular dois. Faço aqui um bloquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer aqui de novo uma alcinha com quatorze correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Vem aqui na base, ó, pega essas duas laçadinhas aqui, ó. Fecha com ponto baixíssimo. Agora, eu vou terminar a carreira com sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, tá? Isso aqui vai ser a minha trança, tá? Tem vários jeitos de fazer a trança, tá, pessoal? Muito bem, então, agora aqui, gente, ó, a gente começa e finaliza a carreira sempre da mesma forma. Então, aqui, vocês podem começar com um ponto baixo ou um ponto baixíssimo, gente, ó. Também dá certo, tá? Aí, faz duas correntinhas. Aqui, eu vou ter, então, os meus sete pontos altos iniciais. Não pode esquecer, gente, são sete pontos contando com essas correntinhas ali que eu subi. Então, tem aqui, ó, duas, quatro, seis, sete. Agora, aqui dentro, gente, dessa argolinha, quanto mais ponto a gente fizer aqui dentro, mais gordinha vai ficar a nossa trancinha, tá? Eu vou tá fazendo um total aqui de, mais ou menos, uns vinte e meio pontos altos, tá? Meio ponto alto. Não faça um ponto alto aqui dentro, gente, senão fica uma coisa muito grotesca, tá? A não ser que vocês façam com uma linha duna, né? Uma coisa assim aí, talvez não fica muito, né? Mas aqui, no fio seis... Enfim, vamos lá, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dois, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, fazer mais duas aqui, ó, dezenove, vinte, tá? Fiz aqui, ó, vinte pontos, meio ponto alto. Vou soltar aqui, gente, vou vir aqui, ó, no último ponto que eu fiz, esse último ponto aqui que eu fiz, tá? Vou puxar aqui o fio fechando com um ponto baixíssimo. E agora, vou vir aqui fazer meus outros sete pontos altos. Um, um, aí, um, pegando só na alcinha de trás do ponto aqui, ó, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Agora, ó, a gente vai ficar aqui, virado pra cá, tá bom? Agora aqui, eu vou seguir formando todo esse desenho, vou repetir tudo isso aqui. Chegando aqui, gente, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Vamos lá. Ó, vou seguir agora fazendo aqui esse desenho. E vou chegar ali na outra trança, daí eu volto pra mostrar pra vocês. Cheguei, então, aqui, gente, ó, na minha outra argolinha do outro lado, vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali atrás. Então, eu tenho aqui, ó, dois, quatro, seis, sete, cuidem pra não pular nenhum ponto. Vou fazer aqui dentro, então, meus vinte e meio pontos altos, ó. Um, dois, três. Três, quem quiser pode fazer ponto baixo também, tá, gente? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, eita, dezoito, dezenove, vinte e meio pontos altos. Vou soltar a agulha aqui, vou vir aqui, gente, ó, no meu sétimo ponto alto aqui. Ou, vem aqui, gente, ó, e puxa o fio pra cá. Fazendo um ponto baixíssimo, agora eu venho aqui. Não pode esquecer nenhum ponto, gente, ó. Vem aqui e faz os meus sete pontos altos finais aqui, ó. Aí, a argolinha fica lá pra trás, né? Que vai ser o meu lado direito. Esse aqui é o meu lado avesso. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Agora, eu vou repetir o que eu fiz aqui, gente, ó. Então, vamos lá. Viro aqui pro direito agora. Entro aqui na primeira alcinha de trás do ponto, gente, pode fazer ponto baixíssimo, pode fazer ponto baixo, ó, gente, com ponto baixo. Se for fazer com ponto baixo, faz um ponto baixo, uma correntinha. Se for fazer com ponto baixíssimo, faz o ponto baixíssimo, sobe duas correntinhas, tá? Então, agora aqui, ó, conta como um ponto alto, faço aqui, ó, mais um. Mais um dá três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Tá? Vou fazer aqui a minha argolinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze correntinhas. Vem aqui na base do ponto, gente, pega aqui, ó, as duas laçadinhas. Fecha com ponto baixíssimo. Agora, eu venho fazendo os outros sete aqui, ó. Um, dois, três, eita, quatro, cinco, seis, e sete. E agora, eu vou seguir o desenho, gente, ó, tá vendo? Vou seguir tudo a mesma coisa até aqui do outro lado. E eu vou sempre seguir, gente, vou repetir essas duas carreiras, tá? Eu vou fazer uma quantia de carreira aí que eu preciso. Eu preciso que o meu trilho fique, gente, com um metro e vinte com as flores, tá? Então, eu vou fazer um tanto aqui. E aí, eu volto pra gente fazer o bico, né, e toda a continuação, fazer a trança ali. Aqui, gente, agora vai ser só repetir tudo isso aqui. Eu vou finalizar essa carreira, eu vou mostrar mais uma vez a próxima. E aí, a gente segue, tá? Vamos lá. Muito bem, então, eu vou mostrar aqui, gente, mais uma vez aqui essa argola, tá? Então, eu tenho aqui, ó, dois, quatro, seis, sete. Viro aqui meu trabalho. Entro aqui na alcinha de trás do ponto. Fiz um ponto baixíssimo, subi mais duas. Faço aqui, ó, meu bloco de sete pontos altos. Um, dois, quatro, cinco, seis, e sete. Agora, eu vou vir aqui dentro da minha argolinha fazendo os meus vinte e meio pontos altos. Gente, quem quiser pode fazer mais, tá? Quanto mais ponto fizer, mais gordinha vai ficar a trancinha. Eu, pra mim, vinte, eu acho que já tá muito bom, tá? Então, vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e meio pontos altos. Solto o fio aqui, venho aqui no meu último ponto alto que eu fiz, gente, ó. Entre o ponto alto e entre o meio ponto alto. Puxo aqui esse fio, fechando aqui o bagulho, ó. Fica bem fechadinho ali. Agora, eu venho direto fazendo os outros sete aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E agora, eu vou seguir o desenho, gente, ó, tá? Vou seguir tudo aqui essa repetição e aqui vai ficando assim. Vou fazer tudo aqui, gente, até eu ter o tamanho que eu preciso. E aí, eu volto, tá, gente? Vai formando a trancinha aqui depois. E aí, eu volto pra gente finalizar, tá, gente? Então, vamos lá. Vou ir fazendo o meu aqui. Quando eu tiver a medida que eu preciso, eu volto. Bora lá. Muito bem, gente. Deixa eu mostrar aqui, ó, como é que tá o meu. Eu tenho aqui, gente, um total, ó, de vinte e duas argolinhas, tá? Duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e vinte e duas. A minha vigésima segunda aqui, pessoal, eu fiz as duas carreiras, ó, tudo em ponto alto, igual eu fiz aqui no início. Tá? Olha só, duas carreiras em ponto alto. Agora, eu vou seguir fazendo uma carreira toda em ponto baixo ao redor aqui do meu trabalho. Então, deixa eu fazer aqui, ó, deixa eu virar aqui o trem. Pro fio ficar pra trás. Tá, gente, ó. Então, a partir daqui, eu já vou seguir fazendo, ó, um ponto baixo pra cada ponto de base. Até eu chegar ali no canto. Chegando aqui no cantinho, então, eu fiz, ó, tudo um ponto baixo pra cada ponto de base. Chegando aqui no último, então, eu fiz um ponto baixo, vou fazer uma correntinha e mais um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Formando um cantinho. Agora, pra cada carreira aqui, eu vou trabalhar dois pontos baixos. Dois pontos baixos dentro de cada ponto alto aqui, ó, tombado, ó, pessoal. Tá? Dois pontos baixos. No caso aqui, é pra cada carreira, ó. Vou seguir assim até eu chegar lá embaixo. Porque daí eu vou ter que prender a trança, né? Vou fazer e prender a trança lá embaixo. Então, vamos lá. Muito bem, gente. Eu cheguei aqui embaixo, onde eu vou prender, né, a minha trança. Eu já fiz um lado, tá? Então, assim, ó, aqui agora, a gente começa aqui de cima e vai passando aqui por dentro. Ó, gente, tá? Até eu chegar ali embaixo. Passa uma dentro da outra, ó, deixa bem ajeitadinho. Vamos lá. Cheguei aqui no final, no meu último elo, gente, ó, a trança tá assim. Então, aqui eu vou prender agora a minha trança com os meus pontos baixos, tá, gente? Eu faço dessa forma. Então, aqui eu tenho, ó, né, bem no cantinho, gente, eu fiz o cantinho aqui, ó, tem dois, quatro, seis pontos baixos. Aqui o sétimo, eu já vou prender o meu elo aqui, ó, gente. Eu vou pegar um desses pontos aqui e vou prender junto. Tá, pessoal? Eu faço dessa forma. Vocês façam aí como vocês estão acostumadas, tá? Vem o próximo aqui, ó, e já prendo aqui junto. Pontinho aqui. Assim. Agora, eu sigo fazendo aqui a minha carreira de pontos baixos. Chegando aqui, gente, eu vou fazer a mesma coisa, vou prender junto aqui, né? Vou fazer aqui o meu cantinho igual eu fiz, gente, os quatro cantos são iguais, eu já mostrei ali no outro cantinho. Vou finalizar toda a minha carreira de pontos baixos e aí eu volto pra gente tá fazendo o biquinho rendado aqui na lateral. Então, vamos lá. 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 Obrigado.